Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, quem tá aqui comigo? Dona Mia, olá! Hoje a gente tá de prong, tá? Tô fazendo um vídeo aqui com ela E eu quero falar uma coisa legal pra vocês, pessoas que tem casos como dela, tá? Muita gente que tem schnauzer, reclama da mesma coisa Eles são cães que focalizam muito Ansiosos, agitados, tensos, nervosos Mas são cães muito bons de treinar O ponto desses cachorros é o seguinte Põe um mundo que tem cães assim, tá? Só pra vocês verem como ela tá na caminhada, tá? E o que é que acontece com cães assim? A gente acaba não corrigindo efetivamente os problemas A gente acaba não limpando essa resposta do cachorro como deveria Então, o nome do jogo com a cachorra romaninha Com a maninha, não, com a Mia É, grandes consequências da pequenas infrações Esse é o grande lance, tá? Se você deixar e ficar tentando corrigir levemente coisas pequenas Você nunca vai chegar onde você quiser com ela Vocês viram o vídeo de ontem dela na rua, tá? Ela viu um cachorro ali, tá vendo? Tem um cachorro ali na frente Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ali, ó Ontem ela tava fazendo um escândalo Toda vez que ela viu um cachorro na rua Coisas diferentes na rua Ó Hoje ela tá aqui, tá? Porque Grandes consequências pra pequenas infrações Eu não vou deixar passar, tá? E aí Qualquer coisa que ela fizer Olhar diferente Se distrair Isso aqui, tá? Eu corrigi ela porque ela olhou Eu não quero esse olhar Eu não quero essa fixação Nos outros cachorros Eu tô esperando aqui Porque eu tô dando tempo pra moça É um pouquinho mais forte, tá? Mas... Vocalizar Eles vocalizam pra tudo Então parece, tá? Que é um escândalo Que é uma coisa horrível Mas não é Ela faz esse barulho Mesmo quando não tem nada físico acontecendo com ela Então O grande lance pra cachorros como ela É você não deixar Esses pequenos momentos passarem E... Evitar de ficar hesitando nessa correção É muito mais fácil você fazer uma correção efetiva De uma vez só E curtir a sua caminhada inteira Do que você ficar o tempo inteiro Putucando E tentando consertar isso E uma correçãozinha leve Aumentando devagarzinho Não Ela tem bastante tempo sem Na vida Sem correção Ela... Ela não sabe o que é isso Não tá acostumada a fazer o que ela quer Então Esse tipo de intervenção é necessária Precisa acontecer Tem que acontecer rápido Então, gente Eu tava fazendo a narração do vídeo Encontrei com amiga minha na rua Mas Onde eu quero chegar? Lembra desse lema, tá? Grandes correções Para pequenas infrações Se você lembrar disso Você vai ter uma transformação bem rápida do seu cachorro Tá? Como vocês estão vendo aqui Ó Olha a diferença de quando ela chegou pra agora E ela tá só no início do segundo dia Não tem nem 24 horas que ela tá aqui Então Você não pode ter pena Do cachorro Até porque É muito pior viver com ela no estado que ela é normalmente Ela é uma cachorra que constantemente chora Reclama Extremamente ansiosa Territorial Carente Carente Tudo que vocês imaginarem Tá? Então Ela tem um potencial gigante Ela aprende rápido É só uma questão da gente pegar firme no que a gente precisa fazer Tá bom? Então assim estamos Hoje a gente vai a busca em busca aqui de mais cachorros Eu quero ver a reação dela mais um pouquinho Tá? Mas ó Só o fato dela tá andando Quieta No lugar certo Sem latir E é um super sucesso E ó E é isso tá gente Joguem duro Joguem duro mesmo Não deixem as pequenas infrações passarem branco